Eu sou inocente. Inocente. T-N-E-C-O-N-N-I. Inocente, inocente. Eu entendi. O Japa tá me atirando, o Japa tá me atirando. É o Souza, é o Souza, é o Souza. Matei, era o Souza. Caiu lá embaixo. Calma aí que eu vou checar o corpo. Calma, vou checar o corpo. Caiu no mar. Caiu no mar. Moleque metendo louco. Calma. Talvez eu consiga, talvez eu consiga... Cala a boca, pelo amor de Deus. Muito suspeito isso. É claro que é suspeito. Mas ele começou a me atirar, não me matou de primeira. E começou a gritar meu nome. Hummm. 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 Por isso que eu odeio TTT, cara. Como é que eu... Tem personagem ali morrendo. Eu também. Oh! Hayashi! O Hayashi! O Hayashi! O Hayashi! O Hayashi! O Hayashi! O Hayashi! Tenemos a uma dica boa de sia! Que employed had-shot Gody. Porque é difícil ta! É difícil ta! Que difícil ta! Que difícil, pelo amor de Deus! Tem headshot nos dois e下一 morreu, cara! Caralho! Caralho! Que filho! Rua noietro! 事 morreu, cara! Caralho! Bom dia! Ah cá gente! Vai tomar no c&%! Dei um tiro na cabeça dele parado, cara Eu tava farmando as coisas aqui, ó É, o Gabe, só tem como ser o Gabe E a 12 matava com um tiro de perto, assim, eu lembro Na cabeça, matava Alguém escondido O pior que era eu imaginava, eu não tinha visto Atirei, claro que não tinha visto Tá, tá Eu falei ainda que não tava atirando Esse mapa acho que também vai ser muito pequeno pra dois Vou ver se eu deu na tona aqui O Gabe vai ganhar Tá, Thiago deu contigo Se o Marnell não for imbecil, ele vai ver que Se ele não é O T não é, só pode ser o Gabe Ah é, tem essa torre Tem gente escondida mesmo Tá, que não é um de vocês dois, não Não, o Gabe não é, mano O Gabe não é, o Gabe atirou no japa Que eu tava olhando Agora, quem que tá escondido, mano? Ah, ele tava com a Sniper one shot Pra Docs também não, né? Achava o corpo dele, né? Meu Deus Ih, não matou Ah, ele se jogou na real Eu só ouviu um barulho de KRAWF Mano, cadê esse filho da puta? Será que ele foi pro Nether? Porque dá pra ir pro Nether, tá? Eu vou lá pro Nether, dá uma olhada O que que vai escondido, cara? Tá aqui, tá aqui! É o Marginal O bom é que ele deu os tiros Ele deu os tiros pra fazer o fake ainda Quem que é o outro? O colono Só que não vai dar certo a play Porque o Gabe nem sabe ir pro Nether, eu acho Dá a cara logo, Marginal Já perdeu a graça O Gabe nem sabe ir pro Nether Meu Deus do céu Acho que agora eles vão se ver Meu Deus, não viu O Gabe não viu Achou o Nether Ah, não é possível, cara Meu Deus Ah, queria fazer o jogo do silêncio Eu tô quieto também Não é? Um escondido Outro quieto Outro sabe sei lá onde tá Ih, pegou a sniper de novo Agora é GG Agora ele O Marginal é ruim o suficiente pra errar esse tiro Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Por favor Eu acho que ele tava sem bala Por isso que ele não atirou Cara, não é possível Os negócios desses Ai, Marginal Onde é que tu tá? Podia marcar um encontro Ah, vai tomar no culo dele Porra Meu Deus Como é que tu morreu O Gabe tava com menos 4 de vida Porra, mas eu dei dano, velho Ele ficou vermelhinho Filha da puta Mas não Eu dei o HS no Souza Queima-roupa E eu dei o HS no Caprio Parado Na cabeça De 12 E ele não morreu Eu, eu, eu morri pro Thiagode, velho O Thiagode me matou, mano Eu vou voltar a vida, né? Volta, volta Volta a vida A 12 foi guardada Essa lava queimou direto Cara, eu tentei entrar na casinha do traidor e morri, cara Eu sou muito burro Eu sou inocente Eu sou uma mula Inocente Caraca, tem uma Eu sou detetive, tá? I-N-N-O-C-E-N-T Pronto Inocente I-N-N-O-C-E-N-T O fake do Nether foi muito ator ruim, mas não Alguém morreu Foi lá, não, não Eu tô perdido Onde eu tô Eu nasci num lugar que eu não sei sair Até aquele momento Até que eu tava acreditando em ti Você nunca irá o tempo pra não ser favor, então Pois é E a hora em que eu fui Eu ainda fui lá, brotei É, o Souza, o Souza O Souza tá me atirando Claro que eu tô te atirando, né, moleque Pode, pode Gente, como é que pega a arma? Ele tá tirando, é o Souza Fredato Fredato O principal da mão é apertar aqui O moleque veio com a doze Nerfada Que moleque venceu Cadê o corpo dele, Souza? Foda o medo, só que o corpo Só que o corpo Dá uma olhadinha, tá? Vou dar uma olhadinha Ih, demorou demais pra dar uma olhadinha Cara, eu não sei nem onde o corpo dele foi parar, velho Ué, você não falou que ele tava aí Ih, não, NETS Aqui, 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 ó Achei, 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 achei Tá dentro aqui Ô, pera pra você Desculpa, desculpa Caralho Tá tirando O que que tá acontecendo? Foi mal, foi mal O que que é isso? Ele tá aqui, né? Ele tá na torre do Minecraft, mano Na torre do Minecraft Eu dou um tiro no japa sem querer, mano Game, eu tô com medo Ele tá no segundo andar aqui O que que tá acontecendo? É, eles tão se matando lá É naquela torre lá? Que isso? Que isso? É o Susa, caralho É o Susa Para Porra Ele tá aí Ele tá no segundo andar Ele tá no segundo andar aqui Tá rolando outras tretas Caprio Só que ele não morre, mano Pra nada Ó o Strafe Ó o Strafe Ele solta o outro Ele solta o outro Eu não acredito nada nessa dose não E o que porra que é essa? Toma Ah Ah, ele não mata com um tiro, velho Que que é o detetive? Colônio, você tá vivo? Como é que eu pego a arma, mano? Ai, caralho Ô Thiago, o outro é o Caprio Ah Como é que eu pego? Meu Deus A mira disso é muito ruim, Marginal Sobeu os dois só Marginal, você não vai ficar silencioso de novo, não, né? Você mentiu sobre o seu aniversário Vem cá, vamos conversar Ele vai ficar quietinho, né? Será que ele acha que ele não matou o Marginal? Cadê o Marginal? Cadê as pessoas? Quem que é esse aí? Caprio Caprio Oi Oi, Thiago Não sou eu Não sou eu Não, eu acabei de matar o bandido Por que que você tá me matando? É você ou não? É você ou não? Caralho, Thiago Que porra atirando nele, velho Que porra que é essa? Ai, caralho Ó, quem foi o detetive aí, mano? Faz, faz um teste do ouro lá, mano Tem um teste do ouro pra fazer Ai Que porra que é essa? Ensina, ensina então Marginal Esse cara não ensina Esse do ouro Não é, mas vocês querem se matar o tempo inteiro? A partir do lado o comércio já tá Tá, tá Ó, eu sou o detetive Eu vou pegar o ouro, eu vou pegar o ouro Marginal Com o detetive Sou inocente, sou inocente Que isso, Marginal Mas já quase acabou com a munição inteira É, o ouro não tá aqui Tem que achar o ouro Tem que achar o globo de ouro aí, me fala Globo de ouro? É, pra gente botar o... Fazer o teste dos caras no ouro Pra fazer o teste do traidor, é Eu lembro da casinha, eu lembro disso aqui Eu lembro daquela casinha lá Onde o Japa meteu loucaça Meteu loucaça arrombado Tem alguém atirando muito aqui Vocês oscrutaram? Alguém morreu É, o alguém matou alguém de 12 perto de mim aqui embaixo Aqui ó, foi aqui Ó o sanguinho aqui ó E é Caralho Foi na minha frente eu não vi, velho O baú da... Que isso? Eu só vi que tinha sanguinho ali O Thiagoad falou O que? O Japa morreu? Ué O Japa morreu Ele não faz esse pulo, cara Caralho, não tem ninguém Então eu tô aqui observando Não, precisa não tomar... Precisa não tomar tiro rápido fácil Não, 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 eu quero falar... Eu morro Ah, o Capro morreu tentando entrar naquela sala Ficou preso e explodiu, né? Não, não tem ninguém É o Gable É a primeira morte hoje É triste, Colô Ele tá esperando o momento pra te matar É o Thiago É, deve ser isso aqui ó O Colônio... O Hayashi... Gente, o Hayashi morreu Procura o corpo do Hayashi Só pode ter sido o Gable, eu acho Porque eu tô vendo o Colônio Eu tô... O Marginal vendo Fala pra ele se eu não tava aqui o tempo todo Aqui em cima Não, ele não tava o tempo todo aqui Cara, só pode ser o Gable, velho O Gable eu vi agora Eu só vi agora O Gable, 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 o Gable É o Gable, é o Gable, é o Gable O Marginal é o detetive, matei, matei, matei. Cara, eu caí na lava, cara. Eu tava lá no Eater, daí eu fui fazer o pulo, o pulo não fez. Você tava onde? Você sobrou pro Gabe, né? O Gabe era o único que tava sumido. Mano, eu e o Cap, eu e o Cap, a gente entrou na sala do Mother sem saber que era ali, a gente morreu, velho. Nossa, meu Deus, tem um aviso em baixo. Eu achei o ouro, hein? É que a gente, eu não entrei, Oliso, velho. Eu achei a pedra de ouro, como é que faz pra pegar o ouro? Margini... Ah, com crowbar, roda pra pegar seu crowbar. Margini, tomara que não seja você, que a gente vai ficar juntinho agora. Vamos ficar juntinho, juntinho, juntinho. Ih, tá ligado, né? Tá ligado que o pai aqui... Ah, eu tô olhando pra frente. Mano... Ah, velho... Eita, soltei a arma sem querer. Como é que eu olho as coisas de detetive? Ei, eu achei o Nether, mas eu não sei pegar o ouro, não. Mas guarda o crédito, guarda o crédito pra comprar vida, pra comprar vida. Não, esse aí não é o ouro. Mano... Isso aqui é diamante. Comprar vida é pra mim, detetive? Que que joga, velho? Ah, Alfredo, machucado atrás de cachorro. Não, é lá... É, eu caí, eu caí tentando subir aqui, velho. E caiu tentando matar alguém. Mano... Que isso? Colando! Meu Deus, que isso? Colando! Não, calma! Mano, alguma coisa aconteceu. Calma, 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 Capri. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Você tá vendo, né? Oxi... Alguém entrou nesse portal atirando, cara. Calma aí, deixa eu checar os corpos. Capri voltou pro Nether. Checa os corpos. Tô checando. Se eu morrer, é o Capri. O Thiago morreu. Aqui, ó. O Gabe era traidor, era o Gabe. Foi o Gabe. Foi o Gabe. Calma. Tá. Já aparecia... Já aparecia o Colono. Já apareceu... Quem matou o Gabe? Quem matou o Gabe? Eu, eu matei o Gabe. Eu também, eu tava atirando nele. A gente matou todo mundo junto aqui. Tá. Então, pera aí. Só tem eu, Marginal, Fredox, Japa e Capri vivos. Não, o Colono também tá vivo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu, o Thiago e o Gabe. Ó. Presta atenção. Eu tô com o Marginal aqui em cima. Se eu morrer, já sabe. Só pra ficar safe, Marginéco. Não, que eu não confio em você, é claro. Eu, o Colono e o Capri, o Gabe e o Thiago morreram. O Colono tá vivo ainda. Ó, o Colono tá mirando aqui. O Colono tá mirando. O Colono tá mirando. Tá mirando. Tá mirando. O que é isso aqui, ó. Qual que é o botão que eu aperto pra ver a coisa de Steve? O Colono tá aqui comigo. Eu tô... Eu tô rodando. Eu tô... Eu tô... Eu tomei dano porque... Ah, sim, sim, sim. Desculpa. Ah, tá. Ai, por que tu tá ferido? Caralho, porque eu fiz a chacina aqui com o traidor. Nossa Senhora, olha os três ali. Os três brigou. Ué. Colono, Colono. Isso, como é que tá doido? 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 Eu vi. Caralho, ainda tá rolando. Foi ele que apareceu no portal. O que eu quis te fazer, né, Colono? Meu Deus. Meu Deus. Então o Gabe foi de tabela, cara. Não, não. Olha só. Tu tá levantando no portal atirando em todo mundo. Eu falei, eu vou te ajudar, vou atirar junto. Aí me matam e te deixam vir. É, então. É porque ele apareceu no portal atirando e voltou. Exato. Aí eu saí. Eu fiquei confuso. Mas eu não vi errado, então. Um amigo dele. Realmente era a Bárbara Rocha. Bárbara Rocha que entrou. Bárbara Rocha. Era ele, cara. Minha saideira, essa aqui. Minha saideira. Não pode. Tem que jogar ele no Huff Tops. Não pode, cara. Que isso. Vamos voltar pro Mulder, então. Não vai ter jeito. Você não foi ainda maldade. Maldoso, arrombado. Eu fui sim. A gente não pode jogar no Huff Tops só com sete. Tem que ter mais gente. Ai, ai. Exato. Então vamos de Sonic, né? Impressionante, né? Que Sonic. Não, Sonic não, cara. Cara, acho que ela não gosta mais de Sonic, mano. O Gabe, por que você tá vindo me matar sorrateiramente? Eu tô aqui, ó. Embaixo ainda, ó. Não vou tomar mais na parte da tua agora. Ah, tem a parte de baixo aqui, mano. Não, que isso. Jamais. Jamais, né? Tem muitos lugares aqui, viu? Alguém pode vir aqui mesmo. Fico só sete, não tá jogando o mapa. Aonde? Eita, tem alguém atirando. Eita, tem alguém atirando. Eita, eu tô atirando na torre do Mine. Torre do Mine, torre do Mine. Meu Deus, eu tô muito perto de mim aqui, mas eu não tô... Não vi, eu só saí correndo. Ah, tá dando tiro lá. Mano, eu vou matar quem eu ver aqui. Eu vou matar quem eu ver. O Thiago, o Thiago tá me matando. Matei ele, matei ele. Deixa eu checar o corpo. Como é que que é? Como é que checa? Traidor, traidor, traidor. Traidor, traidor, traidor. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. Ai, 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 ai. Que é detetive? Fregates, Fregates. Fregates, compra a vida aqui pro Souza. Ele matou o traidor. Tô de xereca. Tô de xereca. Tô na torre do Mine, na torre do Mine. Que que eu faço com isso aqui? Meu Deus. Onde é que eu bota esse cubo? Onde é que eu bota esse cubo? Tem mais um. Ó, aqui tem um parkour secreto, hein. Oi, oi, oi querido, oi querido. Ah não, não é. Lança. Fiquei de xereca, putê. O detetive é bom, mano. Ele tem várias coisas aí. Aí. Tem alguém explodindo lá, hein. Tem um monte de granada aqui. Tô escutando alguém atirar, velho. É, eu escutei uma granada. Tô escutando alguém muito... Tô escutando alguém clicar. É, é, no teclado. Eu tô clicando muito aqui. Não, é só segurar, só segurar. O que vai explodir? Ah, é só segurar. O que vai explodir? Não, não, não. O Capo não é porque o Thiago tava chegando nele. Pronto, você tá sem já. Pode recolher. O Capo tá machucadinho. O Gabe Moura tá aqui. Ai, é tudo que tá... Ai, eu tô travado. Ai, eu tô travado. Meu Deus, alguém me explodiu. Eu tô ouvindo e explodou. Ai, vou morrer. O Capo jogando granada. Legal. Mano, o colono... Mano, o colono... O colono... Eu matei o colono, porque o colono jogou granada. Ele é milho sonho. Caralho, eu tô com 21 de vida. Agora esse filha da puta. Não dá. Tem fogo no corpo dele. Ai, ai, ai. Vou morrer. Calma, calma, calma. Que velho filha da puta. Ah, eu vou coçar pra... Ah, era inocente essa porra. Tem ideia. Entra lá, japonês. Entra lá, entra lá. Entra lá. Que porra que é essa? Não é muito mal. Ih, quem morreu? Se matou, se matou. Alguém morreu mesmo. Eu escutei alguém. Eu ouvi também. Eu não tô conseguindo pegar a vida não. Agora eu tô. Eu acho que foi de queda. Eu escutei uma. Ah, sim. Tu não ouviu aqui, Fredox? Eu escutei, mas não foi aqui perto, né? Não foi? Tem muito sangue aqui. Foi o Capri, eu acho, o Marginal. Ele tava por aqui. Ele pulou. Errado. Ele falou, ah, eu vou trair mesmo sem negoção. Ele já tava semi-meado. Ah, mas nem fodendo. É o Thiago, adicou esses... Mas o Thiago tá vivo ainda? O Thiago morreu, morreu. Eu matei ele, ele era traído. Ele tá morto? Bem no começo. Eu tô junto com o Japa aqui, mano. Tô dando uma rodada. É, ele tá de 12. Não, o Marginal não é, não. Se for o Marginal, se for o Marginal, ele é muito bom, pô. Pera, Marginaco, pensa comigo. Tem eu, tu, Fredox e Japa, né? Nossa. Tá, mas presta atenção. O Gabe tá vivo? Souza que já poderia ter te matado há muito tempo. Ai! Vou te dar dois suspeitos. Vou te dar dois suspeitos. Vou te dar dois suspeitos. Fredox, que matou o Colono. E Marginal, porque o Caprio morreu do meu lado e era o Marginal que tava perto. Ele tá acusando o detetive, o Marginal. Ah, mas eu não sabia que ele era detetive. Eu só falei que ele matou o Colono. Gabe, no mínimo muito estranho, né, senhor Gabe? Eu não vou matar. Eu não vou matar. Não, não mata, não. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele correr com a própria garganta dele, a própria corda. Eu não sabia que ele era o... Relaxa. O Japa está de mãos atadas. Vamos ficar todo mundo olhando pra ele. Caralho. Eu tô aqui do lado marginal há muito tempo, cara. Apesar de que o Gabe, o Gabe tem... Ó, fica atento com o Gabe aí, mano. É, fica atento comigo. Eu tô vendo vocês dois aí, cara. Podia ter matado o Solos cinco vezes já aqui. Tá, ou é o Gabe ou é o Japa, velho. É, então. É um dos dois. É porque o Marginal não é suspeito pra vocês. É porque eu tive muita oportunidade, que tu não tá entendendo. O Marginal foi tão solidário ali comigo. Ah, mas eu... O Gabe tá botando na do do Japa. É porque ele... Claro, porque tu botou que era eu e ele. Que isso? Que saco? Que saco? Que saco? Que saco? Que saco? Que saco? Não, foi só uma informação, amigo. É um jogo psicológico isso aqui. Isso aqui é um jogo psicológico agora. É, esse jogo tá sendo muito... Eu não vou dar o primeiro tiro porque eu jogo certo esse jogo. Marginal, segue o japa até o último segundo. Ele tá, ele não sai da minha cola desde o primeiro minuto. Que isso, Defran, o que você tá tentando aí? Tentou e vê se chegava. Ele tentou matar a gente, ele é detetive. Eu quero deixar o trabalho dele mais difícil. Ah, não tem feito. Vem cá, Marginal, vou te mostrar. Nossa, eu não, eu fiz a sala, não, não, tô, não, tô, não, tô, não, tô, não, tô, não, tô. Sai daqui, não, eu não quero ficar aqui com você. Sai daqui, sai daqui. Não, eu não vou ficar aqui com ele, cara. Esquece. Esquece. Ih, o Game matou o Souza, o Game matou o Souza. O Game matou o Souza. O Hayashi não atirou, o Hayashi não atirou. Não, 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 o Hayashi não atirou, é o Gabe, é o Gabe, é o Gabe. É o Gabe, o Gabe, como você é um filho da puta. Checa o corpo, olha aí, pronto. O que é o Japa? O que é o Japa? O que é o Japa? Você acertou esse tiro, o Gabe? Mano, eu não ouvi o tiro do Japa. Cara, como é que o Japa me matou, velho? Foi de sniper? Foi de sniper ser iniciado? Foi, cara, foi de sniper ser iniciado. Sabia que era esse japonês, eu sabia? Caralho, era o plano perfeito, cara. O cara tava acusando o Detetive, velho, sabia? Mas eu realmente não sabia que ele era o Detetive. É minha saideira, vocês querem puxar naquele outro mapa ou não? Cara, ia ser fantástico essa jogada. Por mim, pode puxar. Vamos jogar mais umas aqui e a gente vai. Por mim a gente volta pro mapa. Se vai ficar um round no outro mapa, a boca compensa. Eu achei um ouro. Não me assai. Achou o ouro? Vamos levar lá, vamos levar, vamos levar, vamos levar. Já começou. Já começou, ele tirou 40 de vida, meu. O Thiago... Não, eu tô ligado que tem Detetive, mas eu tô de xereca agora. Vai, leva o ouro, leva o ouro, leva o ouro. Detetive, me dá uma ouvidinha aí. Ó, vem aqui todo mundo, aqui no final do mapa. Vem aqui no final do mapa. Vem aqui todo mundo, olha o ouro. Dá pra roubar o ouro? Larguei o ouro aqui. Tem como. Dropa o micro-ondas aí, velho. Tá. Vai, todo mundo entra aí no ouro. O cara me saqueou, velho. Só lá, ó. Não, não, tá aí, que é pra ser o lugar do ouro. Como é que eu escaneiro? Todo mundo, todo mundo entra aqui. Não, não, os dois que tem que tá com a discussão show, eu pego vida. Eu sou o primeiro, eu vou primeiro, Marginal. Calma, gente, só pra deixar todo mundo esperto. Caralho, tô com o que? Não, mas tem gente que não tá aqui, filhos. É o primeiro, porque eu não tenho mais. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, o Souza, o Souza é um, cara. Ele não tava aqui. Eu tô aqui, ó. Se eu for um bandido, eu quero morrer. Ele morreu. Meu Deus, ele morreu. Era isso? Vai, Raiach, vai. Não, eu não vou, não. Tem chance de sair. Ele morreu. Não, se o colono fosse, ele não teria morrido. Ele teria morrido e ele não iria se jogar lá. Ele morreu. Não, mas não faz sentido. Tá errado esse... Vocês tão fazendo errado. O que que tá escrito ali, ó? Eu acho que tá. Eu tava certo, ele era um traidor mesmo. Ó, é só ler. É só ler, só ler, só ler. Eu tô tentando, eu lembro. Ó, ele é, ó, ele é o xerife. Se ele morrer, é porque tá errado. Aperta aí. Eu tô preso. Pera. Mas não dá pra apertar. Eu tô tentando destrancar ele, não consigo. Ah, tem que pegar outro? Pelo jeito. Mano. Quebra o vidro. Não quebra. Por isso, cara. Ah, não. O ouro é só pra desbloquear. Caramba, a gente conseguiu pular essa porra. Granada, sai, sai, sai. Que isso? Explodiu ali. Foi o Souza, foi o Souza, foi o Souza. Como assim, tá maluco? Ó, eu fiquei com medo de me matar, eu matei, velho. Não sou eu. Eu fiquei com medo de me matar, eu matei, velho. Mas não sou eu não, cara. Caralho, é óbvio que ia acontecer isso. É, o Japa, eu imaginei que era inocente, cara. Olha a pica. Matei dois inocentes. Eu tô vivo. Você, né? Ah, pera. Só tá eu e você? O senhorito Defrox. Só tá eu e você, né? O senhorito Defrox, o Thiago Admi me deixou sem vida ali no início do jogo. Agora eu falo de xeréca, Defrox. Hum, não entendi essa xeréca. Por quê? Você é ruim, hein? Cara, a gente é ruim demais, a gente é ruim demais. A gente é muito ruim. Eu tô sem bala, peraí. Meu Deus. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Meu Deus. Mano, quando jogaram a granada, eu saí dando tiro de shotgun de todo mundo pra sair da frente, mano. Eu matei uns dois lá dentro. Pra poder sair da sala. Eu matei, eu aproveitei pra matar o olho também. Eu queria sair da sala, os cara não andava, mano. Eu saí atirando. Eu joguia granada pra ver o que aconteceu. Mano, eu achava que derrubava só o traidor, mano. Eu achei que tinha sido só que tinha com a granada. Mas o coluno não era o traidor, não era? Ah! Nem tinha sido eu, mano. Nem tinha sido eu. Ah, então funcionou. Então funcionou, ó. Marginal. Ah. Não, o marginal não era. O marginal não. O coluno não era traidor. Ué? Eu não era traidor. Ué, Barbarrocha, você vai me tarrar. Eu entendi. Com esse botão aqui. Você é aqui com esse botão da esquerda. Flow, 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 flow. Então, mas... Quando eu soltar a granadinha... É porque eu solto granadinha. Eu sou zoeiro da granadinha. Eu não coloco a todo lugar. Se soltar a granada vai... Eu não sei que era esse botão. Marginal. Eu sei que eu soltei a granada aqui. Ah, peguei o burro de novo. O Defra... O Thiaguas tentou me matar. E o Thiaguas tentou me matar. Não, velho. Gente, o burro... O que é isso? Eu tô vivo. Como é que é isso? Eu tô tomando o burro, mano. Eu tô tomando o burro. Eu tô vivo. Eu tô tomando o burro. Eu não sei o que aconteceu, mano. Eu fui jogado pra longe. Alguém foi arremessado da torre, cara. Eu virei um foguete, velho.